A Igreja celebra hoje a festa de Nossa Senhora Rainha, uma festa muito próxima à festa da Assunção, em que Maria é glorificada como Rainha do Céu e da Terra. Todos nós somos convidados a contemplar, nós cristãos católicos, este grande mistério de Nossa Senhora na intimidade com seu Filho Jesus. Maria, no primeiro momento, ao ser visitada pelo anjo, não compreende o sentido desta saudação ou deste convite, mas ao se colocar à disposição, ela dá todo um sentido à sua entrega incondicional ao projeto de Deus. Faça-se em mim segundo a Tua vontade. Se queremos também contemplar Maria no céu, é preciso ter essa coragem de dizer, Senhor, faça em mim a Tua vontade e deixar que Ele nos conduza, claro, sempre participando com Ele de tudo aquilo que nos compete, o caminho e a busca da salvação. Que Nossa Senhora Rainha interceda por nós.